Depois de contratar Evandro, Remo tenta acerto com o artilheiro do Águia de Marabá. O Remo segue ativo no mercado e mira mais um jogador do Águia de Marabá. Após acertar com o lateral esquerdo Evandro Lima, a diretoria azulina está negociando a contratação de Luan Santos, artilheiro da equipe marabaense na temporada, com oito gols. Segundo apurou a reportagem do Gepará, as conversas estão bem avançadas e pode ter um desfecho nas próximas horas. Para não perder essa oportunidade de contratação, já deixe o seu like neste vídeo e, se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva para ficar por dentro de todas as contratações e muito mais. Continuando, Luan Santos é natural de Rosário, interior do Maranhão, e tem passagens pelas categorias de base de Remo e Paissandu. Contudo, começou a carreira profissional no Ipiranga P, sendo campeão amapaense, artilheiro com seis gols e escolhido como craque do campeonato pelo GAP. Ele ainda possui passagens por Grêmio Prudente, Independente AP, Amazônia, Tunaluso e Parauapebas. Em 2021 disputou a elite do Parazão pelo gavião Kika TG, terminando como artilheiro da equipe com quatro gols em sete jogos. Contratado pelo Águia de Marabá para a atual temporada, o atacante tem 28 partidas e oito gols no ano, um a mais que Luan Parede, vice-artilheiro da equipe.